Olá a todos da TV Diário do Sertão e da Rede Diário de Rádios. Nos próximos dias a Câmara Municipal de Sousa vai definir quem será o seu próximo presidente que vai atuar no próximo bienio. Uma reunião lá no final de 2020, após as eleições municipais, com os vereadores de situação e o prefeito reeleito, Fábio Tayroni, ficou definido que no primeiro bienio o vereador Radamés Estrela seria o presidente. Na verdade continuaria sendo o presidente aqui da Casa Tassílio Gomes de Sá. Para o segundo bienio, nesse acordo que ficou firmado lá em 2020 e ainda, o próximo presidente viria aí do partido PTB, que estava aí nas mãos do vice-prefeito Zenildo Oliveira e que elegeu seis vereadores. Neste momento é especulado que o vereador Aldeone Abrantes, que já foi presidente aqui da Câmara Municipal de Sousa em outras legislaturas, é um dos nomes cotados do PTB a assumir a vaga da presidência, a ser eleito como próximo presidente. O outro vereador do PTB que também está nessa corrida pela presidência da Casa Tassílio Gomes de Sá, Casa do Povo, é o vereador Eugênio Rodrigues, que foi eleito em 2020 para o seu primeiro mandato. E desde a sua eleição em 2020 para o seu primeiro mandato, ele vem sendo especulado como o próximo presidente após o primeiro bienio, que foi guiado por Radamés Estrela. Porém, tem uma questão aí que tem deixado uma dúvida enorme. Será que teremos mais um nome aí concorrendo com o presidente da Câmara Municipal de Sousa? É que fora desse acordo, que seria o PTB, o partido que guiaria os trabalhos pelos próximos dois anos, o vereador também de primeiro mandato, Novinho de Carlão, do PDT, poderia estar interessado, teria colocado o seu nome também à disposição, para concorrer a essa vaga. O que iria fugir um pouco daquele acordo que eu já disse várias vezes aqui durante a minha fala, que ocorreu lá no final de 2020. Então, teremos aí pelo menos três nomes de público dispostos a disputar a vaga de presidente para os próximos, da Câmara Municipal de Sousa, para os próximos dois anos. É válido lembrar ainda que o PTB fez seis vereadores. Eugênio Rodrigues, Aldeone Abrantes, Júnior de Zilda, e também os outros vereadores são o Roberto Freire, o Denis Formiga e o Diógenes. São seis vereadores que o PTB fez nas eleições de 2020, que estariam aí também, não assim de tão público quanto Aldeone e Eugênio, mas esses nomes também estão concorrendo. Lá na eleição de 2021, da presidência, mesa diretora, aqui da Câmara Municipal de Sousa, a vereadora de oposição do PSC, Bruna Veras, fez um voto de protesto. Eu acho que vocês se recordam disso, porque ela defendia que a mesa diretora fosse composta por pelo menos um membro da oposição, o que não aconteceu de fato. Eu tentei contato com Bruna Veras hoje pela manhã, tentei ligar algumas vezes, as ligações não foram atendidas, mas a gente vai ouvir agora o vereador, também do PSC e também da oposição, Cacá Gadelha. Cacá vai falar com a gente justamente sobre esse ponto, na visão dele, se ele defende que a mesa diretora para os próximos dois anos aqui da Câmara Municipal de Sousa seja composta por pelo menos um membro da oposição. que seja de fato da oposição. Será que ele defende que isso aconteça? Então a gente vai ouvir agora a fala de Cacá Gadelha sobre esse tema. Olha, Bruno, falar em eleição da Câmara, esse ano é muito complicado. Nós temos apenas três vereadores na bancada de oposição. Quem são? Eu, o vereador Pipoca e a vereadora Bruna Veras. E 12 vereadores na bancada de situação. Então eles têm todo e total, ampla maioria, como assim posso dizer, para indicar o presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Mas é natural que em todas as casas legislativas, tanto na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e nas outras câmaras municipais, haver o critério da proporcionalidade. Se fosse uma eleição assim dentro das normas, como preceitua a democracia, seria interessante que houvesse um espaço, até porque no próprio regimento da Câmara Municipal, fala nas comissões da casa, fala nas questões de proporcionalidade. Por exemplo, comissão de Constituição e Justiça, quem tem ampla maioria indica dois membros, quem tem a minoria indica um. Na comissão de Finanças e Orçamento, da mesma forma, na comissão de Educação, e da mesma forma, saúde. Enfim, então seria interessante. Mas eu confesso a você, é uma eleição atípica, porque são 12 contra apenas três vereadores. Então, três não ganha de 12. Então, assim, compete o bom senso, prevalecer o bom senso, e seja feito aí, espero que escolha um, dentre os 12, um nome que contemple toda a Câmara, que tenha amizade, que tenha trânsito com todos, é o que a gente torce que aconteça. Eu vou só fazer um último questionamento, Cacá, se o senhor me permitir. Dentre, por exemplo, os dois nomes preferidos nessa corrida, de que a gente já sabe de público, desde 2020, Eugênio Rodrigues, que foi secretário de Comunicação, primeiro mandato, e Aldeone Abrantes, que já foi presidente da Câmara, enfim, inúmeros mandatos aí. Cacá tem um preferido nessa corrida, ou prefere não falar sobre isso antes da eleição? Olha, confesso que eu não tenho preferência por nenhum dos dois. Assim, gosto dos dois, os dois são amigos, tem um carinho, tem uma amizade bem maior, um apreço bem maior, assim, um carinho de longas datas, de amizade, até porque eu tenho quatro mandatos junto com ele, que é o vereador Aldeone Abrantes. Inclusive, ele já votou em mim para apresentar a Câmara. E eu já tive a oportunidade de ajudá-lo também a ser presidente. Então, assim, eu tenho uma sintonia maior com Aldeone. Mas nada impede que eu possa conversar com Eugênio Rodrigues, ou possa conversar novamente com Aldeone Abrantes, ou então com outro membro que surge. Eu me dou bem com todos os 14 parlamentares que lá existem naquela casa. Me dou muito bem com todos eles. Agora, se for para você dizer assim, você tem preferência por A ou por B? Não, quem tem que escolher realmente são eles, que se dissesse assim, 8 a 7, 6 a 9, daria para a gente tentar trabalhar uma outra forma, algum outro mecanismo de conseguir fazer com que a oposição vencesse. Mas, da forma como está, é praticamente impossível. Então, da minha parte, seria uma pretensão muito grande dizer assim, eu prefiro fulano, prefiro beltrano. De forma alguma, não tenho nada contra nenhum dos dois, mas confesso que tenho uma amizade maior com o vereador Aldeone Abrantes. Até porque eu acho que quem é candidato em um colegiado, Bruno, tem que conversar com todos os membros. Então, eu acho que vai chegar a oportunidade deles, pelo menos, me pedirem o voto. Nenhum deles procurou você ainda? Não, ainda não. Nenhum colega vereador me procurou pedindo voto, não. Nenhum. Nem Aldeone, nem Eugênio, nenhum outro ainda me procurou pedindo voto.